Olá, olha eu mais uma vez aqui, entrando na sua casa com a sua permissão, com o nosso programa Sarau Eletrônico, programa literário da TV Pó, aliás, canal 11 da NET, fique atento. Eu começarei aqui, declamando, catando os cacos do caos, de Afonso Romano de Santana. Catando os cacos do caos. Catar os cacos do caos, como quem cata no deserto o cacto, como se fosse flor. Catar os restos e ossos da utopia, como de porta em porta o lixeiro apanha detritos da festa fria. E pobre no crepúsculo se aquece na fogueira erguida, com os destroços do dia. Catar a verdade contida em cada concha de mão, como o mendigo cata as pulgas no pelo do dia-cão. Recortar o sentido como o alfaiate artista, costurá-lo pelo avesso com a inconsútil emenda à vista. Como o arqueólogo reunir os fragmentos, como se ao vento se pudesse impedir as flores despetaladas no tempo. Catar os cacos de Dionísio e Baco, no mosaico antigo, e no copo seco erguido beber o vinho, ou sangue vertido. Catar os cacos de Orfeu partido pela paixão das bacantes, e comprometeu refazer o fígado, como era antes. Catar palavras cortantes no rio do escuro estante, e descobrir nessas pedras o brilho do diamante. É um quebra-cabeça? Então, de cabeça quebrada, vamos sobre a parede do nada, deixar gravada a emoção. Cacos de mim, cacos do não. Cacos do sim, cacos do antes, cacos do fim. Não é dentro nem fora, embora seja dentro e fora, não nunca e a toda hora que violento o sentido. E o sentido nos deflora. Catar os cacos do presente e outrora, e enfrentar a noite como o vitral da aurora. O poema agora, o poema Assombros, de Afonso Romano de Santana. Às vezes, pequenos grandes terremotos ocorrem do lado esquerdo do meu peito. Fora não se dão conta os desatentos. Entre a horta e a almoplata, rolam ao quebrar os sentimentos. Entre as vértebras e as costelas, há vários esmagamentos. Os mais íntimos já me viram remexendo escombros. Em mim, há algo imóvel e soterrado em permanente assombro. Agora, lerei um conto chamado Bruxas Não Existem, de Moacir Sclier. Quando eu era garoto, eu acreditava em bruxas, mulheres malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. É esse o conceito que nos passaram. Os meus amigos também acreditavam nisso. A prova, para nós, era uma mulher muito velha, uma solteirona que morava numa casinha, uma casinha caindo aos pedaços no fim de nossa rua. Seu nome era Ana Custódio, mas nós só a chamávamos de bruxa. Era muito feia ela, gorda, enorme, os cabelos pareciam palha, o nariz era comprido, ela tinha uma enorme verruga no queixo e estava sempre falando sozinha. Nunca tínhamos entrado na casa, mas tínhamos a certeza de que, se fizéssemos isso, nós a encontraríamos preparando venenos num grande caldeirão. Nossa diversão predileta era incomodá-la. Volta e meia, invadíamos o pequeno pátio para dengadar ali, roubar frutas, e quando por acaso a velha saía à rua para fazer compras no pequeno armazém ali perto, corríamos atrás dela, gritando, bruxa, ô bruxa velha, bruxa feia, bruxa coroca. Um dia encontramos no meio da rua um bode morto. Olha só, a quem pertencer a esse animal nós não sabíamos, mas logo descobrimos o que fazer com ele. jogá-lo na casa de quem chamávamos de bruxa. O que seria fácil, ao contrário do que sempre acontecia, naquela manhã, e talvez por esquecimento, ela deixar aberta a janela da frente. Sob comando do João Pedro, que era o nosso líder, levantamos o bicho, que era grande, era um bode que pesava toneladas, e com muito esforço nós o levamos até a janela. Tentamos empurrá-lo para dentro, mas aí os chifres ficaram presos na cortina. Vamos logo, gritava João Pedro, antes que a bruxa apareça. E ela apareceu. No momento exato em que finalmente conseguíamos introduzir o bode pela janela, a porta se abriu e ali estava ela, a bruxa, empunhando um cabo enorme de vassoura. Rindo, saímos correndo. Eu, gordinho, tive que ser o último. Então, aconteceu. De repente, enfiei o pé no buraco e caí. De imediato, senti uma dor terrível na perna e não tive dúvida que estava quebrada. Gemendo, tentei me levantar, mas não consegui. E a bruxa, caminhando com dificuldade, mas com o cabo de vassoura na mão, aproximava-se de mim. Àquela altura, a turma estava longe. Ninguém poderia me ajudar. E a mulher, sem dúvida, descarregaria em mim sua fúria com aquele pau de vassoura. Em um momento, ela estava junto a mim, transtornada de raiva. Mas aí ela viu a minha perna. E instantaneamente mudou. Agachou-se junto a mim e começou a examiná-la com uma habilidade supridente. Está quebrada, disse por fim. Ah, mas nós podemos dar um jeito, não é, meu filho? Não se preocupe, filho. Eu sei fazer isso. Eu fui enfermeira há muitos anos. Trabalhei em meu hospital. Confie em mim. Confie em mim. Dividiu o cabo de vassoura em três pedaços. E com eles e com seu cinto de pano, improvisou uma tala, imobilizando minha perna. A dor diminuiu muito. E amparado nela, fui até a minha casa. Chame uma ambulância, disse a mulher à minha mãe. E sorriu. Tudo ficou bem. Levaram-me para o hospital. O médico ingressou minha perna. Em poucas semanas, eu estava recuperado. Desde então, deixei de acreditar em bruxas. E tornei-me grande amigo de uma senhora que morava na minha rua. Uma senhora muito boa, que se chamava Ana Custódio. Derei agora o conto chamado O Viúvo, de Artur Azevedo. Na véspera de partir para a Europa, o doutor Claudino, sem prever o fúnebre espetáculo de que ia ser testemunha, foi despedir-se do seu velho camarada Tertuliano. Ao aproximar-se da casa, ouviu o berreiro de crianças e mulheres, e a voz de Tertuliano, que dominava de vez em quando o alarido geral, soltando num tom estrúdulo e angustioso, esta palavra. O doutor Claudino apressou o passo e entrou muito aflito na casa do amigo. Havia efetivamente motivo para toda aquela manifestação de desespero. Tertuliano acabava de enviovar. Havia meia hora que dona Xandoca, vítima de uma febre puerperal, fechar os olhos para nunca mais abri-los. O corpo, vestido de cera preta, as mãos cruzadas sobre o peito, estava colocado num canapé, na sala de visitas. A cabeceira, sobre uma pequena mesa coberta por uma toalha de rendas, duas velas de cera substituíam, aos dois lados de um crucifixo, o bom e o mau ladrão. Tertuliano, abraçado ao cadáver, soluçava convulsivamente, e todo seu corpo tremia como tocado por uma pilha elétrica. Os filhos, quatro crianças, a mais velha das quais teria oito anos, rodeavam-no aos gritos. Na sala havia um contínuo fluxo e refluxo de gente que entrava e saía, pessoas da vizinhança chorando muito, e indivíduos que, passando na rua, ouviam gritar e entravam por mera curiosidade. O doutor Claudino estava impressionadíssimo. Caíra de supetão no meio daquele espetáculo como vetor, e contemplava tônito o cadáver da pobre senhora que havia quatro dias de encontrar na rua da Carioca, muito alegre, e levando um filho pela mão e outro no ventre, arrastando vaidosa a sua maternidade feliz. Tertuliano, mal que o viu, atirou-se-lhe nos braços, inundando-lhe de lágrimas a gola do casaco. O doutor Claudino estava atornoado, cego com os vidros do pincelê embaciados pelo pranto, que tardou, mas veio discreta, reservadamente, como um pranto que não era da família. Isto foi uma surpresa, uma dolorosa surpresa para mim, conseguiu dizer com a voz embargada pela comoção. Parto amanhã para a Europa, meu amigo, no Níger. Vim a despedir-me de ti e dela, de dona Xandoca. E vejo que cheguei neste momento tão delicado e constrangedor. E o doutor Claudino fez uma careta medonha para não solucar. Dispõe de mim, meu velho amigo. Estou a tuas ordens, você bem sabe. Obrigado, disse Tertuliano, de uma dessas intermitências que se notam nos maiores desabacos. O Rodrigo, aquele meu primo empregado no foro, já foi tratar do enterro e amanhã às dez horas, meu amigo. Fazendo grandes esforços para reprimir a explosão das lágrimas, o viúvo contou ao doutor Claudino todos os incidentes da rápida moléstia e da morte de dona Xandoca. Uma coisa inexplicável, meu amigo. Nunca a pobre criatura teve um parto tão feliz. A parteira não esperou nem cinco minutos. Uma criança nasceu gorda e bonita. Está lá em cima no sótão, as de vê-la. De repente, uma pontinha de febre que foi aumentando, aumentando, até vir o delírio de Xandoca. Mandei então chamar o médico. Mas quando o médico chegou, já era a corrigir. E Tertuliano, prorrompendo em soluços, abraçou-se de novo ao doutor Claudino. No dia seguinte, a cena foi dolorosíssima. Antes de se fechar o caixão, Tertuliano quis que os filhos beijassem o cadáver, medonhamente inchado e decomposto. Ninguém reconhecia a dona Xandoca, tão simpática, tão graciosa, naquele montão informe de carne podre e inchada. Fecharam o caixão, mas Tertuliano agarrou-se a ele e não o queria deixar sair, gritando, não consinto, não quero que levem daqui, não quero que a levem daqui. Foi preciso arrancá-lo à força e empurrá-lo para longe. Ele caiu e começou a escabujar no chão, soltando grandes gritos nervosos. Três senhoras caíram também com espetaculosos ataques. As crianças berravam, choravam todos. De volta do enterro, o doutor Claudino, conquanto muito atarefado com a viagem, não quis deixar de fazer uma última visita a Tertuliano. Encontrou-o num estado lastimoso, sentado numa cadeira na sala de jantar, sem dar a cor de si, odiado pelos filhos e o olhar fixo no mísero recém-nascido que, a um canto da casa, mamava sofregamente numa preta gorda. Tertuliano, adeus, daqui a meia hora devo estar embarcando. Crê que, se pudesse, adiava a viagem para fazer-te companhia. Meu amigo, adeus. O viúvo lançou-o em um olhar vago, um olhar que nada exprimia. Sacudiu molemente a mão e murmurou. Adeus. Às sete horas da noite, o doutor Claudino, sentado na coberta do níger, do navio, contemplando as ondas esplendidamente iluminadas pelo luar, pensava naquele olhar vago de Tertuliano, naquele adeus terrível, e pedia aos céus que o seu velho camarada não houvesse enlouquecido. Meses depois, a exposição de Paris atordoava-o. Mas, de vez em quando, lá mesmo, na galeria das máquinas, no Palácio das Artes, ou na Torre Eiffel, voltava-lhe ao espírito a lembrança daquela cena dolorosa, daquela cena dolorosa que nos escreviu do seu amigo rodeado pelos orfãozinhos e repercutiu-lhe dentro da alma o som daquele adeus pungente e indefinível. Interessava-se muito pelo amigo Tertuliano. Escreveu-lhe um dia, mas não obteve resposta. Pobre rapaz, viveria ainda. A sua razão teria resistido àquele embate violento. Depois de um ano e quatro meses de ausência, o doutor Claudino voltou da Europa e a sua primeira visita foi para Tertuliano, que morava ainda na mesma casa. Mandaram-no entrar para a sala de jantar. Tertuliano estava sentado numa cadeira sem dar acordo de si, rodeado pelos filhos, o olhar fixo no mais pequeno, que estava muito esperto, brincando no colo, no colo da criada gorda. Tertuliano, balbunceou o doutor Claudino. O viúvo lançou-lhe um olhar vago, um olhar que nada exprimia. Sacudiu molemente a mão e chorou. Oh, Deus! Depois disse-lhe que se fizera subbitamente a luz no seu espírito embrutecido, ele ergueu-se de um salto gritando, Claudino! E atirou-se nos braços do velho camarada, exclamando entre lágrimas. Ah, meu amigo, perdi minha mulher. E Claudino, sim, eu sei. Mas já tinhas tempos de estar mais consolado? Que diabo! Seu homem! Já lá se vão, catorze meses, Tertuliano, e você assim? Como, catorze meses, seis dias, Claudino! Ora essa, pois não se lembras que acompanhei o enterro de Dora Xandoca? Ah, tu falas da Xandoca! Mas há três meses casei-me com outra, meu amigo. A filha do major se abra. E há seis dias estou, miúvo, Claudino! E Tertuliano, prorrompendo em soluços, abraçou-se de novo ao doutor Claudino, que pensava... Oh, não é essa? Bem, eu espero que vocês tenham gostado dos contos de hoje e das poesias. Ah, deixe sempre a sua porta aberta, porque nós sempre estaremos aqui. Saudações literárias! Tchau, 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 tchau Amém.